O orgulhoso, bendito, louvado seja, bendito, louvado seja, é o santo e se consacrar, para a força, é o santo e se consacrar, assim ó, vem fortinho, os anjos, todos os anjos, os anjos, todos os anjos, força, louvem a Deus, mais uma vez, louvem a Deus, para sempre a Deus, fazemos Virgem Maria, força, fazemos vocês Virgem Maria, de novo, fazemos Virgem Maria, agora, Sacrário, Vivo da Eucaristia, Viva Jesus Cristo!